Meus amores, estamos de volta com mais um super babado pra vocês. Gente, Bruna Marquezine mostra teste com Neymar e anuncia um bebê? É isso que nós vamos entender agora. Se você já ficou curioso por esse babado, deixe o seu like, se ainda não é inscrito. Eu já te convido a se inscrever e ativar o sininho de notificações pra ficar por dentro de todas as novidades. Se é fã do casal Brumar, deixe nos comentários sua nota de 0 a 10 pra eles. Gente, Bruna Marquezine assiste GP Brasileiro de Fórmula 1 com Sacha. Pois é pessoal, o Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1 aconteceu no último domingo, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, e reuniu um time de celebridades na plateia. Os convidados famosos Meus Amores circularam pelo evento e curtiram o clima de competição da corrida. Entre os convidados estavam Bruna Marquezine, Sacha Meneghel, João Figueiredo, Pedro Scubi e Ítalo Ferreira. Com o dia ensolarado gente, todos os famosos escolheram looks sofisticados e estilosos para o evento. Bruna e Sacha apostaram no tradicional preto e branco para manter o estilo. E Bruna ainda completou o visual com boné vermelho. Enquanto isso, Pedro e Ítalo surgiram com camisetas confortáveis. Pois é gente, famosos assistem ao GP Brasil de Fórmula 1 em Interlagos. O que vocês acharam? Deixe nos comentários sua opinião. Por outro lado, o que está dando o que falar nas mídias sociais é que Bruna Marquezine mostra teste com o Neymar e anuncia um bebê. Pois é pessoal, internautas comentaram que a Bruna Marquezine mostrou um teste com o Neymar e viralizou. De acordo com fãs, essa notícia pegou todos de surpresa. O que vocês acham? Deixe nos comentários sua opinião que é muito importante pra nós. Lembrando meus amores que até o momento esse assunto não foi confirmado. Neymar, Bruna Marquezine não confirmaram nada a respeito. Seguimos aqui na expectativa por essa confirmação e traremos tudo em primeira mão pra vocês.